Então mineiras Então mineiras Me joga, me joga, me joga, me joga, me joga, me joga com dona raporciada Me joga, me joga, me joga, me joga com dona raporciada Joga bunda, 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 bunda dos moleques Me joga, me joga, me joga, me joga, me joga com dona raporciada Me joga, me joga, me joga, me joga, me joga com dona raporciada Me joga, me joga, me joga, me joga, me joga com dona raporciada O ritmo sensacional e a espiranha vem assim Já pra chamar o DJ R7 Vai, vai, jogo com sim Jogo com, jogo com Vai, vai, jogo com sim Então meninas Então meninas Me joga, me joga, me joga, me joga, me joga com dona rapaziada Me joga, me joga, me joga, me joga com dona rapaziada Joga bunda, 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 bunda dos moleques Me joga, me joga, me joga, me joga, me joga com dona rapaziada Me joga, me joga, me joga, me joga com dona rapaziada Me joga, me joga, me joga, me joga, me joga com dona rapaziada O ritmo sensacional e as piranha vem assim Já pra chamar o DJ R7 Vai, vai, joga o cu sim Joga o cu, joga o cu Vai, vai, joga o cu sim Esse é o meu mano Elon Cesar O pica do Youtube